Ah, e você que tá vendo esse vídeo aqui no YouTube, eu quero convidar você a acompanhar essa série todinha lá no nosso Instagram. Lá no Instagram você pode acompanhar todos os vídeos, interagir com a gente e participar do desafio. Então pesquisa lá, arroba escola.de.feltro pra você participar. Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do desafio Faça e Venda no Natal. Meu nome é Lorena Mendes, eu sou artesã e professora da Escola de Feltro. Se você tá acompanhando o desafio Faça e Venda no Natal, sabe que estamos dando todos os dias dicas preciosas pra te ajudar a conquistar muitos clientes nesse fim de ano. Então, eu preciso que você digite aqui nos comentários o que você tá achando do nosso desafio. Já fez alguma coisa? Então me conta. Somente quem comentar vai ter certeza de receber as próximas dicas. Nós já falamos de tudo um pouco. E se você ainda não viu, é só assistir aos vídeos anteriores no nosso Instagram. E pra não perder as próximas dicas, entre para o nosso grupo no WhatsApp. O link pra você entrar tá lá na bio no nosso perfil do Instagram. Te vejo lá. O assunto do vídeo de hoje é um dos mais importantes pra quem trabalha com artesanato em feltro. A fotografia. Muita gente nem imagina, mas é verdade. A fotografia, com certeza, pode definir o sucesso ou o fracasso de um artesã. Isso porque, hoje em dia, é muito importante que você use as redes sociais para divulgar o seu trabalho. E as fotos que você posta lá são essenciais para conquistar os clientes. Então, se as fotos forem ruins, você já perde de cara várias oportunidades. Porque vamos combinar, né? Ninguém gosta de fotos feias. Elas desvalorizam o seu trabalho e espantam os clientes. Se você quer prestar bastante nas suas fotos, pode ter certeza que os clientes vão amar as suas peças e você vai receber várias encomendas. Vamos, então, para algumas dicas para tirar boas fotos? Ao contrário do que muita gente pensa, você não precisa ter um equipamento super caro para tirar fotos bonitas. Você pode fazer tudo com o seu celular mesmo. O mais importante para ter uma foto linda é escolher o melhor lugar para tirar a foto. Encontre um ambiente com iluminação natural, na luz do dia mesmo, mas não tire fotos diretamente na luz do sol. Prefira sempre uma iluminação indireta, aquela luz que rebate numa parede ou uma sala bem iluminada por uma grande janela. E aqui vai mais uma dica que você não pode esquecer. Não tire suas fotos à noite e não use o flash. Ele deixa a foto feia, ressalta as imperfeições da peça e não valoriza a textura do feltro. Depois de encontrar um local bem iluminado, é hora de pensar no fundo. A dica é bem simples. Evite fundos com muita informação, tecidos muito estampados ou cores muito fortes. Prefira um fundo de cor lisa, de preferência clara. Não tem problema nenhum se você for usar o fundo colorido ou estampado, mas ele não pode chamar mais atenção do que a peça. Uma dica legal que eu quero dar aqui é estender uma folha de EVA grande e usar como fundo para a sua peça. O EVA é uma alternativa simples e barata de ter um fundo bonito, que vai valorizar as suas fofuras. Esses são os dois elementos mais importantes de uma foto linda. Uma boa iluminação e um fundo bonito. Depois de resolver isso, o próximo passo é editar a foto. Para isso você não precisa ter experiência e nem um programa de edição profissional. Você pode usar editores de fotos online, que são gratuitos e muito fáceis de usar. Procure no Google por Canva. Esse é o editor que eu indico, porque ele é bem simples e você pode baixar ele no celular. Na edição, você melhora as cores da sua foto e corrige os problemas de iluminação, para deixar ela ainda mais bonita e chamativa. Anotou tudo aí? Esses são os três elementos que você deve ter muita atenção para ter fotos incríveis. Um fundo bonito, um lugar bem iluminado e depois fazer os ajustes em um programa de edição. Seguindo essas dicas para tirar fotos bonitas, pode apostar que você vai ter muito mais encomendas nesse fim de ano. Acredite no que eu estou falando. Já aconteceu comigo e conheço várias outras artesãs e alunos da escola de feltro que tiveram resultados incríveis só seguindo essas diquinhas. Porque funciona de verdade. Agora é hora de colocar a mão na massa. Eu preciso que você siga essas dicas, tire fotos bonitas e divulgue seu trabalho. O desafio está lançado. E não se esqueça de postar as fotos do seu trabalho aqui no Instagram, marcando a hashtag desafioescola de feltro. Nós vamos selecionar alguns trabalhos e repostar nas nossas redes sociais. E também deixe seu comentário aqui embaixo contando o que você achou desse vídeo. Tô doida para saber se essas dicas estão te ajudando. Então, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o vídeo de amanhã.